O Cadeia abre esta edição destacando a criminalidade do interior do Estado. Em Barra do Garças, discussão de casal sobre o fato da filha de 18 anos namorar ou não, terminou em morte. Na paulada, gente. Na paulada. Quem tem detalhes sobre esse casal, olha o tamanho do pau. Só o pau da Arizona para ser maior que esse aí. José Conto conta a história. O crime foi no bairro Vila Maria, em Barra do Garças, que fica já na divisa com Goiás, a cidade a 510 quilômetros de Cuiabá. Uma violência brutal na família depois de uma discussão. O homem, que já convive com a mulher há um bom tempo, ele não aceitava que ela, de 18 anos, arrumasse um namorado, ou seja, que ela namorasse. Ele não queria, em hipótese alguma, que ela se envolvesse com algum rapaz. E já há um bom tempo que ele vinha brigando com a mãe da menina e com toda a família por causa dessa história. Ele teria uma certa possessividade. Há uma suspeita que a polícia apura nessa história, que ele poderia ter aí até um interesse maior nessa menina. E talvez por isso a mãe ficou ainda mais revoltada e acabou agindo da pior maneira. O que acontece? Eles brigaram durante a noite, de sábado para domingo. E já na madrugada, por volta de 5 horas, essa mulher não resistiu às provocações e às ameaças desse homem. Ela pegou um pedaço de madeira, partiu para cima dele e deu vários golpes. No primeiro golpe, ele já caiu na cama, mas ela não parou e continuou batendo nesse homem, dando vários golpes na cabeça, ao ponto que ela esmagou a cabeça, a massa de cefada, que, ou seja, o cérebro da vítima ficou para fora. A polícia foi acionada, ela pediu ainda para um vizinho chamar o corpo de bombeiros para socorrer, mas quando eles chegaram na casa, o homem já estava agonizando e morreu. Identificado com José Carlos Gomes Pereira, de 45 anos, presa, a mulher que fez isso, ou seja, a autora desse homicídio, Kenia Neres Matos, de 40 anos. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. Com as imagens do Roberto Garcia, de 40 anos, presa,